E vão ter oportunidade, né, a comunidade que está presente, aqueles que poderão estar, ter a oportunidade de ouvir aí esse recadinho aí que o Mourão está gravando. A Dota é um pouco bem rosto, né, Nuno? Só parabéns a comunidade de Pau Pronto, né, por esse encerramento bonito, né, por esse festejo maravilhoso. Assim, dizer assim, nunca tinha participado do festejo de Pau Branco, normalmente no começo eu tive, meu pai faleceu no Maranhão, eu tive que viajar até Rafael, que é Macapá e perdi o começo do festejo, mas cheguei no finalzinho ainda. Só assim, parabéns a comunidade, por esse empenho, né, essa equipe maravilhosa, né, assim, por esse empenho, né, no festejo de Pau Branco. Dizer assim, continua assim, que o próximo ano seja melhor, melhor ainda, viu? E que o pessoal venha também pra cá, é, participar dos leilões, desse trabalho social. Não é assim, isso aí é de política, não. Todo mundo venha pra cá, participar, não só em política, venha pra cá direto, todos os anos participar, ajudar do leilão, porque, é, garante dinheiro, recurso do leilão, pra melhorar mais a capela, né, né, a comunidade, deu, e pede isso a, a todo mundo fraterniano, e sempre venha pra parte, não só de Pau Branco, como do Campé, Tautzica, Penanduba, da Alça Velha, onde tem as capelas que estão, é, precisando de ajuda da população fraterniana, independentemente de política, quem tá falando aqui em política, e venha pra cá, pra ajudar, ajudar, que a comunidade é agradecida. Então, eu só peço desculpa, eu passei perdendo com o mesmo, mas eu cheguei um pouco, mas não foi o último dia, mas, mas, peguei deu o leilãozinho aí no final, e dei a minha pequena contribuição, isso é mais importante. Então, até aqui, para me dar a você, entendeu? O grande trabalho foi nesse festejo. Valeu, valeu, obrigado. Valeu mesmo. Aurélio, quer falar um pouquinho também, aqui? As palavras do nosso amigo Aleone Júnior, que sempre participa dos leilões, aqui na comunidade da Cidade de Pau Branco, da Anciar, mesmo festejo da Nossa Senhora Aparecida, 2023. Pô, a voz, eu acho que você está emocionado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.